Olá, tudo bem? Eu sou a Melissa, da Porto a Porto, e hoje a gente tá aqui pra degustar mais um vinho junto com vocês. Vamos lá? A gente trouxe um vermo tinto, um vermelho, eu ia falar, um vinho tinto, chamado Regen Dóquio Lentejo. Ele é feito nessa região que chama Lentejo, no sudeste de Portugal. É conhecida por vinhos extremamente interessantes, vinhos mais suculentos, que a gente pode dizer, uma região muito quente, que produz vinhos que agradam muito o paladar dos brasileiros. Vamos lá? Primeira análise vai ser a visual. Então, como a gente já falou pra vocês, vira taça sobre um papel branco, um guardanapo, vamos lá. Aqui, eu não tô desse jeito, mas enfim, eu conheço esse vinho super bem. Nós vamos ter uma cor rubi bem intensa, um vermelho bem intenso, extremamente lindo. Análise olfativa. Primeiramente, só no nariz, sem girar taça. Só no nariz é ótimo, né? É sem girar taça. Você sente frutas, frutas vermelhas bem maduras, tipo amora bem madura, ameixa vermelha madura, não é ameixa preta. E tem um toquezinho de especiaria que você confirma ou não, quando você agita o vinho, né? Você gira o vinho depois que você experimentou, pra perceber essas novas camadas aromáticas. E sim, ele tem, ele tem uma coisinha de giz, né? Que a gente diz que é mineral, giz de escrever em quadro negro, sabe? E muita frutinha, que se confirma. Agora a gente vai para a boca, que não é tão bonito, mas... A gente sempre fala que o sommelier faz umas coisas ridículas, mas assim, é necessário você fazer isso pra o vinho passar por toda a boca. O que a gente pode dizer desse vinho? Ele é um vinho extremamente equilibrado. O tanino dele é aquele que passa, sabe chocolate amargo de boa qualidade? Que você come, amarra um pouquinho a boca passa, mas aquilo vai embora. Muito boa qualidade. Acidez bastante presente, você saliva bastante, que torna ele um vinho gastronômico. E os sabores dele estão super integrados também com essa acidez e com esse tanino. Tá um vinho muito gostoso, maravilhoso. Que tem 14,5 de álcool e você não sente esse álcool em boca, ele não ressalta. Sua boca não fica quente. Ele é feito com as uvas trincadeira, aragonês, 40% cada uma e castelão, que são típicas portuguesas. Por esse produtor que chama Carmin, que é um dos maiores exportadores de vinhos portugueses pro Brasil. Harmonização. Ah, e por que a gente pode comer esse vinho? Vamos lá. Panqueca de carne com molho vermelho. Excelente. Escondidinho de carne seca. Maravilhoso. Hambúrguer suculento, né? Com todos aqueles complementos da carne, vai ficar uma delícia. Tábua de frios, né? Enfatizando os queijos mais curados e salames diversos. Maravilhoso. Ou seja, não falta opção pra se experimentar o nosso reguengos do Aqueletê Joutinho. Obrigada e até a próxima.